A Moderninha Plus 2 do PagBank é uma maquininha que aceita pessoa física e pessoa jurídica, não possui aluguel, não precisa do celular e vem com um chip com plano de dados gratuito, mas você também tem a possibilidade de se conectar a uma rede Wi-Fi que você tem acesso. Mas antes de continuar na descrição desse vídeo fixado nos comentários, tem um link com um mega desconto em todas as maquininhas do PagBank. Continuando, a máquina de cartão Plus 2 tem bateria com duração de aproximadamente 10 horas, aceita venda por aproximação e QR Code via Pix gerado na tela da maquininha, faz parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito, tem recebimento na hora, o comprovante das vendas é enviado por SMS, faz venda de recarga de celular com comissão de 2% e sua garantia é de 5 anos. Em relação às bandeiras, a Moderninha Plus 2 do PagBank aceita quase todas as bandeiras do mercado, sendo Master, Visa, Elo, Hipercard, Hiper, Amex, Cabal, Alelo, Pluxi, Ticket, VR, Ben, Diners, Up, Green Card e Personal Card. Mas o PagBank está longe de ser só maquininha de cartão. Com o PagBank você tem um banco completo com cartão de crédito que te dá 1% de cashback, tem cartão de débito, tem conta digital com rendimento automático, você consegue pagar boletos e inclusive você consegue parcelar esses boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, tem Pix, tem contratação de seguro e muito mais. Falando da maquininha, a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe a sua Moderninha Plus 2 é a ativação dela e para isso você precisa ligá-la segurando o botão Liga por alguns segundos e uma vez que ela estiver nessa tela aqui, você vai apertar a tecla Entra e nessa próxima tela você tem a opção de fazer a leitura do QR Code para fazer a ativação, mas você também pode ativar inserindo o código de ativação manualmente. Caso você queira inserir manualmente, basta apertar a tecla Entra novamente e você vai vir aqui no aplicativo do PagBank com o seu login e com a sua senha, depois você vai clicar aqui embaixo em Vendas e aqui você vai clicar em Faça ativação para vender. Nessa parte aqui você vai ter o código de ativação na parte superior e é muito importante que você acesse o seu aplicativo com o seu login e com a sua senha. Porém, eu vou optar por fazer a ativação com o QR Code, então você precisa estar logado no aplicativo do PagBank, você vai fazer essa leitura do QR Code e vai clicar para já fazer a ativação. Então a ativação já vai ser feita aqui de forma automática. Uma vez que a maquininha foi ativada, para fazer uma venda nela é bem simples. Basta aqui na tela inicial digitar o valor da venda que você deseja efetuar, depois você vai apertar a tecla Entra e aqui você vai escolher a função da venda, se é crédito, débito, voucher, PIX ou QR Code. Lembrando aqui que voucher é referente, por exemplo, a bandeiras de alimentação ou refeição. Nesse caso aqui vai ser uma venda no débito, então eu vou selecionar a opção número 2. E aqui já vai pedir para mim ou inserir ou aproximar o cartão. O meu cartão é um cartão de aproximação, então eu só vou aproximar aqui da tela da maquininha, vai dar um bip aqui informando que o cartão foi reconhecido e agora a transação vai ser autorizada, vai ser finalizada. Uma vez que a transação foi finalizada, a gente vai ter agora a opção de fazer o envio do comprovante para o nosso cliente por SMS ou a gente também pode só finalizar. No meu caso aqui eu só vou finalizar, então eu posso descer ou eu posso apertando aqui a tecla F2 e depois dar um Entra ou eu posso só apertar a tecla número 3 para finalizar. Inclusive, o processo de venda no crédito na Moderninha Plus 2 é tão simples quanto o processo de venda no débito. Para fazer uma venda no crédito nessa maquininha, basta aqui na tela inicial digitar o valor da venda que você deseja efetuar, apertar a tecla Entra e aqui você vai selecionar a opção número 1 referente a crédito. E percebam, inclusive, que já pulou para a tela para efetuar o pagamento. Não mostrou parcelas para a gente. E não mostrou parcelas porque o valor que eu coloquei foi um valor bem baixo, só de R$1. Caso você queira que as parcelas apareçam, você precisa colocar um valor mais alto. Não dá para parcelar só R$1. Então, eu vou retornar aqui na tela inicial e eu vou colocar um valor maior. Nesse caso aqui, eu vou colocar R$100. Agora, a gente vai apertar a tecla Entra novamente. Vamos escolher novamente crédito e percebam que já deu para a gente aqui outras opções. Dentre essas opções, a gente tem aqui Parcelado Vendedor e Parcelado Comprador. A diferença entre essas duas opções é que no Parcelado Vendedor, a taxa fica com quem está vendendo e no Comprador, com quem está comprando. Exemplo, se eu selecionar aqui a opção número 2, vocês vão perceber que em duas vezes fica R$2 de R$50, ou seja, o meu cliente está pagando R$100. Porém, se eu retornar aqui e selecionar a opção Parcelado Comprador, na opção número 3, perceba que em duas vezes aumentou. Ficou duas de R$52, e R$63, ou seja, é o meu cliente que está pagando a taxa. Então, aqui o repasse é feito de forma automática. Vamos imaginar que você quer fazer Parcelado Comprador mesmo. O seu cliente vai ficar com a taxa e vai ser em duas vezes, nessa venda de R$100. Então, eu vou só selecionar aqui e agora a gente vai pedir para o nosso cliente efetivar, fazer o pagamento com o cartão de crédito dele ou aproximando ou inserindo o cartão e digitando a senha. Uma vez que você aprendeu como fazer uma venda nessa maquininha, é importante também aprender a fazer um estorno. Para estornar uma venda na Moderninha Plus 2, basta apertar a tecla F1 para acessar o menu e depois você vai descer com a tecla F2 para selecionar a opção Estornar, apertar Entra e aqui você vai selecionar como que a venda para o seu cliente foi feita. Se foi no cartão de crédito, NFC, que é a aproximação ou QR Code. No meu caso aqui, foi NFC, venda por aproximação. Então, eu vou descer aqui para selecionar a opção número 2 e agora vai pedir para a gente aproximar o cartão. Quando você aproximar o cartão do seu cliente, a maquininha vai fazer o reconhecimento e vai puxar todas as compras que foram feitas com o cartão do seu cliente. Então, se o cliente tiver comprado com você mais de uma vez ali, vai aparecer para você todas as transações que podem ser estornadas. Basta selecionar e continuar para finalizar o estorno. Mauri, assim como você, eu também não enviei o comprovante para o meu cliente, mas ele voltou aqui e fez a solicitação. Como que eu faço para reenviar? Bom, é muito simples. Basta que na maquininha você vai apertar a tecla F1 para acessar o menu, vai descer até a opção número 3, Reenviar Comprovante, e aqui você vai selecionar a opção número 1 novamente, que é Enviar por SMS. No seu caso, já vai aparecer aqui para você digitar o número do cliente. No meu caso, não apareceu porque já ficou registrado o último número que eu coloquei. Então, eu vou clicar aqui em Editar Número e você vai fazer esse envio. Contudo, se vocês perceberem, não apareceu para eu escolher aqui qual cliente que é. E não apareceu porque a maquininha puxa a última venda que você fez nela. Caso você queira pegar um comprovante mais antigo, é necessário que você vá pelo aplicativo do PagBank. Então, você vai acessar o aplicativo do PagBank, depois você vai clicar aqui em Vendas. Aqui você pode descer e clicar aqui em Vendas de hoje mesmo, pode ser nesse local. E aqui você vai descer e vai clicar aqui e vai aparecer para a gente Enviar Comprovante. Basta você clicar em Enviar Comprovante e fazer o envio para o seu cliente. Então, identifique a venda, que é a venda que o seu cliente está solicitando o comprovante, e faça o envio por aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês como que faz para fazer recarga através dessa maquininha. E para isso, basta novamente apertar a tecla F1 para acessar o menu. Você vai selecionar a opção número 1, que é referente a serviços adicionais. Apertar Entra novamente. E aqui já vai aparecer para a gente as operadoras disponíveis para você poder fazer essa recarga, fazer essa venda de recarga. Lembrando aqui que o PagBank te paga uma comissão de 2%. Então, vamos selecionar, por exemplo, Vivo. Vou selecionar Vivo aqui. Você vai digitar o número do telefone, vai finalizar e pronto. Simples assim. Uma outra dúvida que pode surgir é referente à abertura de caixa. Nas maquininhas do PagBank, quando você faz uma venda, já é aberto um caixa automaticamente. E aí, você só precisa fechá-lo quando você terminar o seu dia ou o seu turno. Então, para isso, você vai vir aqui em F1 novamente. Você vai descer até Fechamento de Caixa, vai apertar aqui, vai confirmar o fechamento do caixa, vai confirmar aqui novamente e pronto. O caixa foi fechado. Se eu retornar lá no fechamento de caixa novamente, vocês vão perceber que não existe caixas, que não existe, perdão, transações, porque eu acabei de fechar o caixa. Então, a próxima venda que eu fizer já vai entrar para o próximo caixa. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês de forma bem rápida algumas funções que essa maquininha tem que podem ser interessantes para você, tá? A primeira aqui, obviamente, é a configuração do Wi-Fi. Parece ser simples, mas ela é importante porque pode acontecer do seu plano de dados cair. E nesse caso, é interessante que você tenha ali uma rede Wi-Fi conectada. Retornando aqui, a gente vai ter também, em configurações gerais, a opção número 1 de atualizar a maquininha. Eu não vou clicar, eu não vou apertar aqui porque minha maquininha já está atualizada. Mas se você apertar aqui, vai começar uma atualização. Opção número 2, você tem ajuste de máquinas, que é da máquina, que é onde você consegue controlar o som da maquininha. A minha está com o som desligado, mas se eu apertar aqui, vai ativar o som. Eu também consigo configurar a luminosidade, eu consigo reduzir ou aumentar. Inclusive, se você fizer alguma alteração aqui, você tem que apertar a tecla Entra para confirmar, tá bem? Voltando, a gente vai ter aqui no comecinho de novo, a gente vai ter uma outra função, que é a senha administrativa. Essa senha administrativa é uma senha que você cria, caso você queira, que fique bloqueada aqui, entre aspas, algumas funcionalidades, como por exemplo, relatórios, estorno e fechamento de caixa. Então, se você criar essa senha, ao tentar fechar um caixa, vai ser solicitada essa senha, tá? Voltando aqui, a gente vai ter também desativar o terminal, que é o local onde você desativa a sua maquininha, tá bem? Caso você queira, por exemplo, passar para outra pessoa. ID do equipamento não é necessário. Vamos voltar aqui para a última, para a tela do começo, né? Então, vou apertar F1 aqui. E lá no final tem uma opção bem bacana, que é compartilhamento. Eu não vou dar detalhes aqui como que ela funciona, porque eu preciso configurar o compartilhamento lá no computador. Então, vou fazer um segundo vídeo mostrando como fazer isso. Mas, basicamente, quando você cria usuários lá no seu portal pelo computador, esses usuários vão aparecer aqui e você vai conseguir compartilhar a sua maquininha com eles. E tudo que eles venderem na sua maquininha vai cair na conta deles, porque eles vão estar com o cadastro deles, entendeu? Uma vez que você alterou aqui, né? É preciso que você venha aqui e escolha o usuário. Vai passar a cair na conta do novo usuário da maquininha. Então, essa maquininha pode ser compartilhada com até seis pessoas. Agora, falando de taxas, o PagBank possui dois planos. Sendo o plano básico, que é o plano padrão do PagBank, e o plano Supermax, que é um plano promocional. Ou seja, a qualquer momento, o PagBank pode ou encerrar ou alterar esse plano. O plano Supermax é o plano com a menor taxa do PagBank nesse momento. Porém, caso você queira fazer o pedido de sua maquininha por esse plano, é importante você se atentar às seguintes informações. 1. O plano Supermax é válido apenas para novos clientes ou clientes inativos por mais de 60 dias. 2. O plano Supermax é válido apenas para as maquininhas Moderninha Plus 2, Moderninha Pro 2 e Moderninha Smart 2. 3. O plano Supermax não é válido para vendas digitadas ou com cartões tarja. E 4. O plano Supermax é para aqueles clientes que vendem a partir de R$ 3.000 na maquininha por mês. Mas quais são as taxas desse plano? Ao fazer o pedido de sua maquininha do PagBank pelo plano Supermax, você terá uma taxa de 0,79% no crédito à vista e no débito e 8,89% no parcelado em 12 vezes nas bandeiras Master e Visa com recebimento na hora. Contudo, essa taxa tem prazo de validade, sendo essa validade de 30 dias ou até você vender R$ 5.000 na maquininha, o que ia acontecer primeiro. Uma vez que os 30 dias se passaram ou você vendeu R$ 5.000 na maquininha, a sua taxa migrará automaticamente para a taxa normal do plano Supermax, sendo essa taxa de 1,74% no débito, 4,29% no crédito à vista e 16,8% no parcelado em 12 vezes nas bandeiras Master e Visa com recebimento na hora. Para finalizar, falando do plano básico do PagBank, esse plano é válido para todos os modelos de maquininha do PagBank e não há mínimo de venda mensal. Nesse plano, a taxa é de 1,99% no débito, 4,99% no crédito à vista e 22,59% no parcelado em 12 vezes com recebimento na hora. Enfim, o vídeo é somente isso, valendo lembrar que na descrição desse vídeo fixado nos comentários tem um link com um mega desconto em todas as maquininhas do PagBank e caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te auxiliar. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento, já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima! Aaaaaaah!